Mais uma rodada da Copa TV Picos aconteceu neste fim de semana. O jogo, com chance de classificação para o Belenense, foi contra o Atlético Júnior. O Belenense tinha que vencer com uma vantagem no placar de três gols. E aos 18 minutos do primeiro tempo, Iago abriu o placar para o Belenense. Já chegado, olha o toque! Gol! Iago, camisa 5, marca o primeiro gol do jogo. O Iago faz 1 a 0 para o Belenense. Uma bola dividida com o goleiro Pedro Paulo. Chiquinho, mesmo sentado, marca o segundo para o Belenense. Chiquinho bateu, entrou! Gol! Do Belenense, Chiquinho! E o primeiro tempo terminou com o Belenense 2 e Atlético Júnior 0. No segundo tempo, o Atlético Júnior tenta diminuir a vantagem do Belenense. E o Adolfo foi quem marcou mais um para o Belenense. Olha o Adolfo batendo! Gol! Do Belenense, Zadolfo! Com esse placar de 3 a 0, o Belenense já estava classificado para a próxima fase da Copa TV Picos. Mas o time pernambucano partiu para a goleada e Marquinhos marca o quarto para o Belenense. Olha a chegada do Belenense, batido, entrou! Gol! Do Belenense, Marquinhos, camisa meia dúzia, marca o quarto gol para cima do Atlético Júnior. E deixou Jamelo livre, livre para marcar o quinto. Olha o Iago, que jogada bonita! Iago preparou, driblou todo mundo, voltou, entrou! Gol! Do Belenense! Jamelo em camisa 10. E o Belenense partindo com tudo ao ataque. Raulzinho, com oportunismo, chega ao sexto. Raulzinho bateu, entrou! Gol do Belenense, Raulzinho. Benedito erra o chute de primeira, mas deu certo para João Neto, que acreditou na jogada e fez o gol de honra. Benedito batendo. Gol do Atlético, João Neto. Mesmo com o golzinho de honra, o Atlético Júnior já não tinha mais chance de classificação. E o Belenense ampliou a goleada. Ainda Raulzinho, preparou, bateu, entrou! Gol do Belenense! Raulzinho, camisa 7. Está aí o baixinho, Raulzinho. Final do primeiro jogo da rodada, Belenense 7, Atlético Júnior 1. O segundo jogo da rodada, que seria entre Master Frios e Itainópolis. Não aconteceu por falta de comparecimento do selecionado de Itainópolis. E deu ao que houve, ou W.O., que é quando um time abandona o jogo ou não comparece para a partida. Com o resultado, o Master Frios somou mais três pontos e segue na competição.